Você sabia que na água para beber, instalação de uma indústria, construção de obras, preservação dos rios, da fauna e flora, está o trabalho dos técnicos do Imaçu? O Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul é responsável por promover a gestão ambiental e os seus servidores são comprometidos com a preservação dos recursos naturais. E você sabe de que forma fazem esse trabalho? Eles colhem, registram, interpretam informações para emitir licenças ambientais. Atuam também no controle do manejo e uso correto dos recursos florestais, animais, hídricos e pesqueiros do Estado. Ações que impactam o ambiente de forma positiva e melhoram a vida de quem mora aqui. Governo presente no caminho da sustentabilidade de Mato Grosso do Sul.